Quem não faz toma, quem não faz toma Quem não faz toma, quem não faz toma Tá no ar, bisaguinha? Então tá no ar, Ricardinho, Angelão, Denis Mota O que que tá acontecendo, Denis Mota? Eu não tô me ouvindo nem você, nem eu, nem nada Sorte sua Eu não falei nada ainda Pronto, Ricardinho, tá aí o que você queria Quem não faz toma tá no ar Todo mundo de fora Vocês são muito folgados, bicho Vocês são tudo os filha da mãe Antes de eu começar o programa Hoje falar inglês não é mais diferencial não É obrigação Então o que você tá esperando, matricule-se na UISA Eu vou te dar alguns motivos pra você estudar na UISA É a maior escola de idiomas do Brasil Conversação em inglês desde a primeira aula Atendimento pedagógico personalizado Horários flexíveis Inovação em tecnologia no material didático Suporte pedagógico dentro e fora da sala de aula Professores atualizados Tem sempre uma UISA perto de você Tá bom? Cadastre-se em UISA.com.br barra oitenta e nove E ganhei quatro aulas grátis É bem legal UISA, você bilíngue Hoje a gente tem duas convidadas Eu queria entender o que elas fazem Só que eu não entendi até agora Elas têm um canal no YouTube Eu não te perguntei? Eu te perguntei? Eu tô falando com ela Eu fiz exatamente o que você faz comigo Ser grosso e mal educado Entendeu? Mas ele tá melhorando esse ano O Ricardinho melhorou muito esse ano Depois que ele voltou da Índia Namastê Ele melhorou muito Tem que ser trinta segundos de namastê 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 Vamos ficar calmo Namastê não é sapato Namastê é o jeito que você cumprimenta uma pessoa Não, mas é um jeito calmo de cumprimentar as pessoas A sua vida tem que ser calma Então é isso que você tá aprendendo que é bom É isso, você tá um cara mais calmo De fato, não tá? Tá muito Mentira Mentira Ó, como é que é seu nome? Lara E o seu nome? Marina Tudo bem com vocês? Tudo ótimo Ó, Luiz da Vília Jogando pendrada nas meninas O que é que vocês fazem? Me conta direitinho Porque aí a gente vai entender tudo Conta pra gente Bom, a gente tem um canal no YouTube Que começou faz duas semanas É novinho É novo assim, é? É, super novo E a gente vem com uma proposta De falar de futebol Mulheres falando de futebol Mas sem uma Um aspecto jornalístico Então vai ter desde humor Até entrevista com pessoas importantes no meio Até a gente fazendo reactions De gols muito perdidos O que é o reaction? É tipo a gente reagindo a coisas absurdas Que aconteceram num futebol Então tipo só Um gol Tipo vendo o vídeo do cara Perdendo aquele gol feito Que tá só ele Tipo o Angelo Tipo isso O Angelo Eu pedi um gol Do lado da trave Bateram a bola cruzada Eu tava embaixo do gol A bola passou embaixo da minha perna Ninguém tá interessado nos seus gols A gente tá falando com jogadores profissionais E aí o que acontece? Eu tô, negão Hoje eu abro o Instagram Um cachorro fazendo gol e gols E eu perdi Um cachorro fazendo gol Um cachorro fazendo gol e gols Não vale nada mesmo É E quem é que teve a ideia? A Mariana Marina Marina e Lara O que eu falei? Marina e Lara Quem é que teve a ideia? A Lara Eu Você teve a ideia É E você, que time você torce? Palmeiras, graças a Deus E a Marina, que time você torce? Corinthians Corinthians Obviamente Fala graças a Deus também É Não, eu não assino Não precisa agradecer Quantos anos vocês têm? 21, a Marina 21 21 E vocês quantas vezes já foram ao campo de futebol? Toda semana Toda semana Não tem o que fazer, não? Arruma alguém pra um namorado Um negócio de nada Não, não, nada melhor Mesmo namorando Mesmo namorando Mesmo namorando Vocês vão direto Vocês gostam de futebol assim mesmo? Eu amo futebol Futebol é a minha vida Desde sempre Vai ser sempre Pra sempre E vocês são amigas há quanto tempo? Desde pequenas? Sim, da escola ou não? Faz quatro anos E como é que vocês fazem? Como é corinthiano Outra palmeiras Quem vai com quem? Ninguém Você não vai no Itaquerão E ela não vai no Itaquerinha ali Nem no Cadeião Nem no Chiqueirão Não, teve dois jogos Não, teve dois jogos A gente foi juntas Foi no Brasil Um dos vídeos do canal de vocês É sobre esses jogos Exatamente Um foi na Arena E o último foi no Allianz Parque Ah, é? Na Arena, você quer dizer no Cadeião? No Cadeião Não, é Arena Corinthians Que a gente tem que vender o Namor Ride E o Allianz Parque Quando ela fala Allianz Parque Ela quer dizer Castelo da Frose Castelo da Frose É verdade Aquele Chiqueirão Que tem ali no Cadeião Ela sua a boca Castelo da Frose Maravilhoso Tá de brincadeira Que legal Os dois são maravilhosos De verdade Exatamente São dois estilos diferentes Ela falou dois A Smart Fit Tá com super promoção É uma super promoção mesmo R$ 39,90 nos três primeiros meses Plano sem fidelidade E você pode treinar em qualquer dia Em qualquer horário São mais de 50 unidades em São Paulo Pra você escolher Não deixe passar essa Vá na Smart Fit A Academia Inteligente R$ 39,90 nos primeiros três meses Plano sem fidelidade Você pode treinar em qualquer dia Em qualquer horário Não vou te falar É maravilhosa É Smart Fit Smart Fit.com.br Compre agora Consulte unidades participantes E condições No site da Smart Fit Já tá feito Comigo é assim É muito rápido Mas quando uma foi no estádio da outra Do time do outro Vocês fizeram alguma coisa lá? Porque a gente tem uma história dessa É Nós temos uma história dessa Você sabia que Acho que vocês não sabem A primeira transmissão ao vivo Do Cadeião De rádio Quem fez foi a gente Foi a gente Naquele jogo Corinthians contra Corinthians Não foi? Que o Rivelino jogou O Ronaldo tava no gol O Ronaldo tomou o primeiro gol no estádio Exatamente E é isso que a gente fez Todo mundo Primeira coisa foi fazer cocô lá Não Foi só você Eu também 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 O deles nunca tinha visto um banheiro tão bonito Quanto o do estádio do Corinthians Só mármore Só mármore Parece uma igreja É bonito mesmo Tem uma televisão lá Mármore do inferno Mármore vai arder no mármore do inferno Passando o teletampus Quando você faz cocô lá É verdade Como é que é o nome do canal? Resenha delas Resenha delas Resenha é uma gíria futebolística O atleta usa muito isso O jogador de futebol Toda vez que eles estão fazendo uma conversa Entre eles é uma resenha O que a gente tá fazendo aqui seria o que? Uma resenha Uma resenha Acho justo Acho justo E o primeiro vídeo delas do canal Sabe com quem foi? Foi o primeiro aquele? Do Paulinho? O segundo Pô, o Paulinho já Já o Paulinho Mas já no Barcelona ou lá na China? Não, Barcelona não Você é filha do Andrés, é isso? Sou Isso ajuda ou atrapalha? Ajuda Porque meu pai é bem tranquilo Ele já esteve aqui com a gente Já Ele é mal educado Mas ele é gente filha Ele é mal educado Ele é engraçado Foi por causa do Andrés Que a gente fez o primeiro programa lá Foi ele que ajudou Então ele é legal Sensacional Você lembra como é que foi? Ele veio aqui no programa Participou Até quando acabou o programa Ele falou o seguinte Ó, quando vocês quiserem fazer qualquer coisa lá no estádio É só falar que tá marcado já Daí a gente falou Que moral, hein? Que moral Foi verdade E não foi só da boca pra fora não Que daí quando a gente foi lá e falou Ó, a gente quer fazer o primeiro jogo Ele falou Tá bom, tá fechado O dia que for escrever o livro do Caderno Tem que pôr nós lá A gente foi a primeira rádio a fazer É verdade Foi o primeiro cara a fazer cocô É Aquele banheiro logo Aquele andar de cima Isso funcionou tudo Sempre que tava caindo lá Fizeram o teste já Tava caindo os mármore Ainda faltava fazer um pouquinho de concreto Mas já tava pronto Praticamente 95% Tava pronto A gente não vai ficar falando muito do Padre Mas ele ainda é deputado? É Inclusive, hoje a gente não sabe Mas provavelmente ele é o novo presidente do Corinthians É que a gente tá gravando o programa Então a eleição não foi ainda Mas quando tá sendo exibido já foi É verdade É legal isso, cara É legal E você como palmeirense O Andrés te trata bem Ou ele te trata mal? Muito bem Não, ele é da hora Ele é da hora Já assisti Já assisti o jogo do Palmeiras com ele Já assistiu? É, no Carnaval Ah, é? Não, não Ele foi conversando assim normal Dando palpite de quem entende mesmo de futebol Deu uma leve cutucada Mas nada demais E o que vocês pretendem com isso? Onde é que vocês querem chegar? Só um canal no YouTube? Vocês estão afim de vender patrocínio? Vocês estão afim de correr atrás? O que vocês vão fazer? Qual a ideia, Márcia? Bater papo? Trocar ideia? Dá um roteiro do programa pra gente Pra gente entender É que foi tudo muito, muito rápido Assim, a gente teve a ideia Depois de dois meses A gente tava com a Red Snack, né? Que é a que produz a gente Então foi tudo muito rápido E a gente leva assim um pouco como hobby Porque é duas coisas que a gente ama, né? Nós somos atrizes Então é câmera Saber roteiro Entender Estudar o que você tá fazendo E falar sobre futebol Então a gente tá pra se divertir Claro que a gente tá aberta pra qualquer coisa Mas... E patrocinador é sempre muito bem-vindo Sempre bem-vindo, com toda certeza Por falar isso, Tatola Ah, fala aí, patrocinador Notícia pra você que não perde um lance Do campeonato de futebol do campeonato do campeonato de futebol mais importante da Europa As estrelas da Liga já estão no álbum oficial da Panini Liga Espanhola 2017 e 2018 Uma coleção que é um golaço Trazendo Piquet, Messi, Cristiano Ronaldo Nossos craques brasileiros Em figurinhas incríveis E mais O álbum ainda tem um calendário pra você acompanhar todos os jogos E marcar os resultados Tá demais Agora a bola é sua Corre pra banca ou pro site Lojapanini.com.br E garanta já o seu álbum oficial da Liga Espanhola 2017 e 2018 Só podia ser da Panini E tá lindo demais Pronto, viu como é fácil? Eu já falei É assim que é rápido e direto Agora me fala uma coisa Você tem acompanhado o campeonato paulista? Vocês tem acompanhado? Sim, sim Direto? Acha que o Corinthians tem chance? Qual é o pior time dos grandes? Tem Palmeiras, São Paulo, Corinthians e Santos Essa pergunta é muito fácil Deixa eu lá responder Dos quatro grandes Qual é o pior time que tem? O Negão depois vai se defender É o São Paulo Eu já dei a resposta O Negão depois se defende Mas ainda o time não terminou de se montar Vamos ver Não tem justificativa Tem que pôr peruca, sírio Você vai se montando Tem que fazer chapinha Vai se montando O São Paulo Você acha que o São Paulo tá pior que o Santos? O Santos perdeu um monte de gente boa O Lucas Lima foi pro Palmeiras O Gabigol tá voltando Mas o Gabigol joga a bola Ou ele quer ser ator? No Santos ele jogou bola Jogou, jogou É, você acha que o time do Santos é bom? Não, no papel deveria ser Mas não tá jogando Não tá jogando, tá vendo? Mas é bom O Bruno Henrique não voltou a jogar ainda Quando tiver todo mundo É um time razoável Entendi E vocês gostam de o que mais? Essas de novela? Assista É? Você tá assistindo Vamos mudar de ação Esse papo de futebol é uma população Mas você quer ser atriz Tem que ver lá A Fernanda Montenegro Tem que ver Por exemplo, o Juca de Oliveira É um ator ruim Não é É ruim Não é Agora eu tô com o Dennis É um ator ruim É porque ele é velho Aí fala Ah, é velho e pode tudo Ah, é velho e já tá bom É ruim Agora, Fernando... Calma, Denis. O Denis é novo, pensa igual o velho e é ruim. Mas você não aparece na novela da Globo? Eu sei meu limite. Vocês têm acompanhado a novela? Que série? Dá uma dica dos meninas de 21 e 20. De série? É. É, como série de ação. De ação? Você é corintiana, não, né? Você é filha da mãe, né? Uma caça de papel. Uma caça de papel. Uma caça da moeda. A pergunta que não pode faltar. Você quer ser a polícia ou quer ser o ladrão? É o ladrão. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Que graça tem! Ela é a Tóquio! Posso falar? Eu acho que tá no DNA. É legal demais isso, cara. Deixa eu fazer mais uma aqui, bisnagado. Carnaval é aquilo, né? Tem gente que ama, tem gente que não curte. Ah, é um saco. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Vai fazer o quê? É por isso que o Buscapé tem tudo de A a Z. Sempre pelo melhor preço, pra todo mundo. Vai curtir o carnaval? No Buscapé tem fantasia, tem confete celular, pra registrar folia e muito mais. Vai fugir da festa? No Buscapé tem mala de viagem, tem biquíni, tem protetor solar, até equipamento de camping. Agora, buscape.com.br. Acessa, compare, ofertas de milhares do site em um só lugar. Vai curtir o carnaval? Vai fugir da festa? Dá um busca no Buscapé. Buscapé.com.br. Compare e economize no Buscapé. Muito bom. A gente tá recebendo a Lara e a Marina. Elas têm um canal no YouTube. Elas falam sobre futebol. O nome é Resenha? Delas. Delas. Tem mais gente que participa ou só vocês duas? Só nós duas. É, e vamos fazer como? Assim, vai fazer uma matéria, não vai um câmera, não vai ninguém? Como é que é o negócio? Isso vai toda uma estrutura. Uma equipe vai Luz, câmera, diretor. E qual é a próxima que vocês estão programando pra fazer? Ah, a gente tá vendo ainda, porque a gente sempre quer ter uma entrevista por mês com alguma pessoa importante no mês. Posso dar uma ideia pra vocês entrevistarem? Pode, com certeza. A Suzana Verde. Ela pude entrevistar a Suzana Verde. A Suzana Verde tá chorando por aí, falando que o Júlio César não presta, ela vai agora em Portugal. É boa de falar com ela. Finge que você vai falar dela, tem uma loja de roupa, sabia? Ela vende roupa online. Fala, eu queria falar das roupas. Ela fala, ah, menino, né? Como que ele não quer nada pra mim? É, mas o Júlio César, e o Júlio César, você dá cutucado? Dá cutucado. Porque ele veio pro Flamengo ganhando 15 mil reais, olha só, e não avisou a família. Avisou quando tava vindo. Avisou quando tava vindo e falou, fechei com o Flamengo, vou jogar. Aí a mulher dele falou assim, nós somos uma família. Família. E nós decidimos as coisas juntos. Juntos, não é as coisas... Ficou mordida com ele. E como vocês sabem disso? Ela não é o que falou, não. Isso aí não é fofoca, isso aí ela mesmo gostou. Ela postou. Ela postou isso. Entra no Instagram dela, já deve ter tirado, né? Ela não falou Júlio César. Ela falou que família, as coisas se resolvem juntos. Aquela direta, indireta, indireta, direta. Mas tem um vídeo que até chora, a gente mostrou no Encrenca, há uns tempos atrás. Ela tá brava. Por que, negão, que ela tá brava? Porque é a torcida do Vasco. Sabe o que é a torcida do Vasco? Do Vasco não, é do Flamengo mesmo. Todo mundo, onde ele vai jogar todo mundo, né? O que que é a torcida do Vasco? O Ronaldinho. Não, não. O Júlio César. Como é que é? O Ronaldinho já pegou sua mulher. Você sabia? Você sabia o que ele falou isso? Você sabia, não? Quando ela fazia a malhação, o Ronaldinho andava por ali, ó. Não, mas o Ronaldinho foi namorada. Ela foi namorada dele. É que depois o Ronaldinho... Ele um dia tava passando, a bicicleta tava encostada na orla lá, de Lippanema. Aí falou, a bicicleta tá sem cadeado. Subiu na bicicleta, deu uma voltinha. Só que a bicicleta era do Júlio César. Não era ainda. Não era o quê, rapaz? Ele já tinha colocado 100 anos cadeado. Isso aí é tudo invenção do Denis. Foi época diferente. Ô, Júlio César, como é que é? O Ronaldinho já pegou sua mulher. E o Biel também. Não vai falar a lista toda, Denis. Mas aí deu essa confusão. Deu essa confusão. Essa era uma entrevista legal de fazer. Ou ele, né? Ele eu acho que é mais legal. Mas ele é jogador de futebol. Ele é jogador de futebol. Perguntar o que ele acha da música. Aí ele vai falar, é, o treinador marcou a pediça. Não, tem que ir nela, porque aí vocês vão virar notícia. As meninas, a resenha delas, falou com a Suzana Verne. Talvez tenha que ir em Portugal? Tem. Mas tudo bem. De boa, tranquilo. Acho que não tem que ir, não. Ela vai ficar aqui. Ela tá lá. Você acha que ela não vem? Os moleques estão estudando. Três meses. Quem é que falou? Fala no microfone, negão. Se o Ricardinho quer beijar você, não é? Se ele deixar. Três meses. Ele vai ficar aqui no Rio sozinho, Frito. Chegando agora no carnaval. Tá triste. Você acha que ela não ia estar preocupada com o quê? Meu Deus, vai dar errado isso aí. Não vai dar certo, Ricardinho. Vai dar errado, velho. Ele vai ficar sozinho no Rio de Janeiro. Vai dar certo. O cara voltou pra realizar o sonho de se despedir no time que ele foi ídolo, que é o Flamengo. A mulher é parceira dele. Tem que aceitar, meu. Ela não tem que ser inimiga dele. É mulher dele. Ó, ei. Davastê, Davastê. Davastê. Fiat Argo. Carro eleito a melhor compra da categoria até 50 mil reais pela revista Quatro Rodas. Agora com câmbio automático grátis. Olha que legal. A Fiat é demais. Descubra todas as sensações de andar no hatch mais moderno do país, com central multimídia 7 polegadas flutuante, direção elétrica e a eficiência do motor Firefly Flex de três cilindros. Fiat Argo. Você não dirige, você sente. Vá até uma concessionária Fiat, faça um test drive, tá bom? Pela vida, escolha o trânsito seguro. Vai comprar um carro zero? Compre um Fiat. Pronto, Ricardo. Já acalmou, todo mundo mais calmo. E assim a gente vai tocando. Denis Motta, me conta o que pode acontecer com esse Juca de Oliveira ele sendo um mau ator. Ele já morreu. Ele não sabe nem morrer do coração, rapaz. Eu morro melhor do coração do que ele. Ele morreu do coração? Faz esse favor pra gente, então, Denis. Ele morreu faz tempo na novela. Sabia que a faixa de Gaza... Fala aí da faixa de Gaza. Aquele lugar lá que tem aquelas guerras, aqueles negócios, é que eles proíbem mulher de ir em estádio de futebol. Aí eles deram uma liberadinha, só que voltaram atrás. Eu vi, eu vi, eu vi. E assim, aí o que aconteceu? Como eles liberaram, algumas mulheres foram, né? Porque ainda os outros tinham... Mas entraram no estádio? Primeira vez entraram. Aí depois eles voltaram atrás com o negócio lá e elas foram no segundo jogo lá de um time lá. Aí não deixaram mais elas entrarem. Aí deu uma confusão, porque tinham liberado, mas não liberaram. Outra entrevista legal pra vocês fazerem. Mas como é que elas vão entrevistar uma mulher dessa aí? Vai entrevistar o quê? Vai de dinheiro pro Andrés, meu. Vai até lá, faz uma matéria com as mulheres na faixa de Gaza, velho. Olha que louco. Entrando em jogador de futebol. Não vai não, não vai não. Podia fazer com encrenca isso. Manda aqui, manda um recadinho lá. Na faixa de Gaza. Vamos mandar um recadinho. Pra faixa de Gaza. Eu trabalho com o Denis, eu encaro qualquer coisa. Brincadeira. Quem vai ser campeão paulista? Corinthians. Fala, Palmeiras. Foi boa essa. Palmeiras, né? É lógico, né? Não tem jeito. O Palmeiras, todo começo de ano, o Palmeiras é o favorito a tudo. Contrata jogadores cariz. Aí chega no fim, a gente sabe o que acontece. Comemora as novas contratações e título, que é bom nada. Esse ano a gente nem vai se iludir. Não, como não? Olha, olha. Já tá jogando. Não, olha. O ano passado, a gente ficou tudo iludido. Tem jogador pra caralho. Vamos ganhar foto. Agora vamos um paciente cada vez. Primeiro vamos ganhar o paulista, depois a gente pensa no ré. E outra coisa, em 2015, o campeão da Copa do Brasil, Sociedade Esportiva Palmeiras, 2016, campeão brasileiro, Sociedade Esportiva Palmeiras, 2017, a gente ganhou na loteria. A gente ganhou na loteria em 2017, pegamos dinheiro e saímos gastando à toa. Agora não. Em 2018, a gente continua com o dinheiro e sabendo usar. Como é que o apaixão cega a pessoa, né? Não cega não, explica. Eu tenho uma pergunta pra Lara. Pergunta pra Lara. Eu queria saber se o Palmeiras tem mundial. Não, você tem que responder. Não entendi a risada dela. Eu também não entendi a risada. Sim, tem mundial. O que é o mundial do Palmeiras? Mil novecentos e cinquenta mil. A pergunta não é pra você, Tatola. Mil novecentos e cinquenta e um. Aí, entendi. Disputamos o mundial. Cinquenta e um não é pinga. É. Só pra lembrar. Após uma depressão, quer que eu explique de novo? Não, não, não. Em 1950, o Brasil perde um campeonato mundial em casa. O Maracanã. O Brasil ainda tá numa depressão e o Palmeiras salva o povo brasileiro com a maior alegria de um time de futebol que é trazer o primeiro título mundial pra sociedade do povo. Daqui a pouco, vocês vão ver que o palmeirense vai achar a copinha também. Daqui a pouco vai aparecer uma copinha. Copinha não presta pra nada. Até ganhar. O Copa do Brasil comemorou bote já. E Copa do Brasil presta pra alguma coisa? Agora presta. Eu não prestava. Você preferia Copa do Brasil ou Libertadores? Copa do Brasil. Ah, vai te catar. Eu sempre preferia a Copa do Brasil. Ana, já estamos recebendo a Marina e a Lara. Do canal. Resenha delas. No YouTube. Resenha delas. Vocês têm vontade de ir pra televisão? Antes delas irem pra televisão, eu queria convidar todo mundo que tá assistindo a se inscrever no canal dela. Que é muito legal. Se inscrever é importante. É muito importante. Porque às vezes a pessoa assiste, mas não se inscreve. Mas é chato se inscrever. Sabe por quê? Vai sair o vídeo com o William daqui a pouco. Quem é o William? William, jogador. Da seleção, meu. Da seleção. Seleção. Joga no Chelsea. Chelsea. O cabeludo lá, o neguinho? Ah, entendi. Já conhece o burro? Vocês fazem uma coisa mais linha Desimpedidos ou é mais focando na entrevista toda? Porque o Desimpedidos faz mais paródia, faz brincadeira, participa de coisas. Então, a gente vai ter diversas playlists também. Vai ter entrevista que vai ser um pouco mais jornalístico assim. Mas dentro da entrevista a gente vai brincar com eles. Vai ser aquela coisa. O que você acha sobre, entendeu? Vai ser mais contraído. Vai ter reactions que eu já falei. Vai ter, a gente gravou já, ainda não saiu um vídeo, que é e se. Imaginando se as coisas fossem diferentes do futebol. A primeira foi, e se o Felipe Melo fosse bonzinho? Não, é legal. Não, é legal. É, brinca com humor, assim, dentro do futebol. É legal. E o Felipe Melo? Bonzinho ia ser um merda. Também não ia querer, não. Não, também não. Deixa ele do jeito que ele tá. É, tá bom, sim. Pitbull, assim, tá bom. É, tipo... Tá jogando muito esse ano. Ele tá jogando de bola, né, Lara? Tá jogando demais. Vamos conversar. Não, pitbull mesmo é o Gabriel, vai. Fala sério. Aquele que era do Palmeiras, que a gente deu. Então, deu, mas tava sendo ideal no time do Corinthians. Ele era do Vasco, né? Não, que Vasco. Que Vasco. Botafogo. É a mesma coisa. Eu conheci a namorada dele. Qual é o do Vasco, Botafogo? A Flávia. Ô, minha amiga, hein? Minha amiga. Gata, gata. É sua amiga? É a namorada dele ainda? É, namorada, noiva. Ela continua a namorada, a noiva dele? Continua. Você sabe que a gente tem um programa na TV, eu, em Crenca, na RedeTV, e ela foi fazer um teste lá no Crenca. Pra trabalhar com a gente. Pra trabalhar com a gente. Ele tava nessa época no... No Botafogo. Botafogo, indo pro Corinthians, mas foi pro Palmeiras e agora foi pro Corinthians. Foi pro Corinthians, é. Ela tava lá. Essa menina foi gente boa danada lá com a gente. Ela é muito, muito gente boa. E a tua amiga? Minha amiga. E ela... Ele vai casar com ela. E é bonita, hein? Bonitona. É bonitona. Mas ela era muito bonita pra gente. Não, mulher muito bonita aqui não presta. A gente não contratou. E ela vai casar com ele ou ele tá enrolando ela? Não, vão casar. Tá morando juntos já. Olha aí, ó. Não é besta não, velho. É... Tá com ciúme, Crenca? Não, nenhum. Ele joga no Corinthians. Ele tem que pegar as mulheres mais bonitas mesmo. Ai, mas como é? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Deixa eu perguntar uma coisa pras meninas. Pergunta que eu tô... Uma pergunta aqui prontinha. Vocês falaram que vão trabalhar muito com humor no futebol. Não tem um perigo, assim, esse mundo de torcida, que aí os caras não tem muito cérebro, deles ficarem chateados, assim, você brincar com o São Paulo e o São Paulino ficar chateado, brincar com o Palmeirense, o cara falar, ah, sobeira, não sei o que, xingar vocês. Não, então, mas a gente vai brincar de uma forma respeitosa. Porque a gente sabe que o futebol é uma paixão muito louca, assim, então a gente tem que tomar cuidado com as coisas que a gente fala pra não acabar ofendendo. A gente também toma aqui. É que não é... Né, mami? Né, porco? É que não é pra tirar sarro, entendeu? A gente não vai tirar sarro de ninguém. É tipo, provavelmente o São Paulino, do que a gente for brincar com o São Paulo presente, também vai pensar isso do São Paulo, entendeu? Às vezes também vai brincar. É aquelas brincadeiras saudáveis que tem que ter no futebol, porque senão fica sem graça, Eu acho. É exatamente sem graça. Eu acho, eu acho. E a rivalidade faz parte. É, é, isso é que faz a história movimentar. O futebol seria o futebol, exatamente. É, hoje em dia tá muito modernizado aí, não... É legal, né? A gente, eu gosto dessa história, essa brincadeira faz parte. Sabe o que que tá rolando? As ofertas de carnaval da Confidência e Câmbio. Isso mesmo. Até o dia 18 de fevereiro, você vai encontrar uma série de descontos e condições especiais pra comprar moeda estrangeira e fazer pagamentos internacionais, tá bom? Já decidiu passar o seu feriado de carnaval? Vai pra fora do país? Vai comprar uma moeda estrangeira? Já sabe. Tem delivery na Confidência. É muito legal. Você vai economizar lá. Você quer saber se tem mais ofertas? Vou te falar. Peça, ó. Peça atenção. Pela loja online ou o aplicativo Confidência e Câmbio, você compra o novo Cash Passaport Mastercard Platinum com desconto especial no preço final do seu cartão e tem tarifa zero na primeira operação de remessa ou pagamento internacional. A Confidência é demais. Moeda estrangeira é na Confidência. E corre. Essas ofertas valem até o dia 18 de fevereiro, tá bom? Perde tempo não. Vá no site dos caras, acompanhe tudo na página do Face, que é Confidência e Câmbio. Câmbio oficial pra conhecer todos os detalhes. Confidência e Câmbio ponto com ponto BR. Pronto. Agora a gente vai fazer um intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta trocando uma ideia com a Lara e com a Marina, tá bom? Sobre futebol, porque resenha delas é com elas. Boa. Oitenta e nove, a Rádio Rock. A Rádio Rock. Agora sim, Denis Mota. Pronto, quem não faz toma tá no ar. Feriadão, é isso, Ricardo? É, carnaval, né? Carnaval, hein? Onde você vai tá agora? Eu vou tá no interior aí de São Paulo. É? Carnaval de tu, cabelinho, aquelas pacarias. Se tiver um tubo água, também tô dentro. O Rio vai calar onde o Cadim tá? Denis Mota. Eu tô na praia, né? É na praia, eu também vou tá na praia. É. Vou tá aqui em São Paulo. Mas sabe quem tá aqui com a gente no programa? Quem tá, Ricadinho? A Lara e a Marina, que tem o canal no YouTube, resenha delas. Você prefere. Se inscrevam aí, gente. Aí, boa. Se inscrever é chato, paci. Não é. A gente tava falando isso com o Tô. É a coisa mais fácil, não é? É um clique só. Um clique já tá inscrito. Não, tem que preencher, tem que ter um e-mail do Gmail. Não, não necessariamente. Pode ser qualquer e-mail vinculado. Tudo bem, mas aí fica recebendo os... Se você já tem uma conta no YouTube, você só clica lá. E se você não tem uma conta no YouTube? Faça. Faça, né? Pra poder se inscrever. É isso que eu tô falando que é chato. Se você não tem uma conta... Você é velho decrépito, né? Se você não tem uma conta no YouTube, você é aquele cara que vai no banco pagar conta. Não se faz mais isso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Maria, eu quero que eu te fazia uma pergunta. Como é que você vai pro Itaquerão? Eu vou de carro. Vai de carro. É ruim ir de carro, é melhor ir de trem. Os dois ao mesmo tempo. Você já foi? Na minha casa, ao mesmo tempo. Você mora onde? Você mora na Zona Leste? Não. Aí é rapidão, né? Aí é doer. Eu moro ali perto de Osasco, na Vila São Francesa. Caraca, Titia. Como é que você vai pra China lá? Não, é porque eu moro na boca da Marginal, entendeu? Aí você pega a Marginal inteira. Aí vai direto. É longe pra caramba, é melhor ir de trem. É nada, é rapidinho. Não, ó, sem trânsito demora 35, 40 minutos. Sem trânsito? É, sem trânsito. De metrô. Não existe sem trânsito? Claro que existe, domingo não. E eu me deparo o carro lá. Lá dentro. Lá dentro. Ela me depara o carro. E ela vai de batedouro, vai os caras ali debaixo daquele viaduto lá do... Da Vila do Remédio, tem a Pavilhão 9, vai fazendo batedouro pra ela. Vai nada, vai nada. Você come aquela pizza de 10 reais que vende na porta? Já comi, pior que eu já comi. É inestacionamento. O Ricardinho, a gente foi lá no jogo do Brasil? Se você dá 5 reais, você divide uma com ele. Que jogo que a gente foi lá que o Ricardinho vende a gente comer uma porcaria daquela? Brasil e Paraguai. Ah, gente, é gostoso, pára. Aquela barra lá. Dá pra comer, você sai do estádio na fome, velho. Eu tenho uma caixa de papelão aqui, eu vou te passar. Na fome, tudo é bom. Eu vou esquentar, eu vou te dar pra você comer a mesma coisa. Melhor o lanche de pernil. Isso. Tudo bem. Um gatinho assado também. Vocês vão com mais gente, vocês levam amigas? Ou vocês vão... A minha família sempre vai, meus tios. Sempre vai, né? Minha família é muito envolvida com futebol. É, vem pelo seu pai, né? Mas meu pai, ele não é de cobrar, sabia? Ele é muito tranquilo, assim. Se eu não gostar de futebol, ele fala. Não, tudo bem. Mas é que o ambiente da casa já... O ambiente é, já, já. Mas meus tios, meus priminhos, minha priminha. Minha priminha parece não... Não tem nenhuma ovelha verde na família, não, né? Os agregados, né? Isso que é... As pessoas escolhem mal. Os agregados. Os namorados, essas coisas. Eu ia pedir currículo pra pessoa. Não, mas pelo menos... Um tio meu, insuportável. Palmeirense, insuportável, cara. Tipo igual o teu pai. Não é. Curitão é insuportável. Não, ele é insuportável. Não é que é insuportável. Na hora de casar, vocês procuram outras pessoas. Vai casar com o corinthiano? É lógico. Procura alguém melhor, né? O outro estilo. Você dá um pedigree pra família, tem que casar com outra coisa. Enquanto a gente procura um pedigree, eu vou fazer o seguinte. A maior rede de restaurantes inspirada em comida mexicana do mundo, o Taco Bell. Tem sete mil lojas no mercado há cinquenta anos, sabia? Sua especialidade são os tacos, as quesadilhas, os burritos, os nachos. É muito fácil pedir seu Taco Bell. Primeiro escolhe o seu combo. Depois o tipo de carne. Pode ser bife, aquela carne moída gostosa. Frango ou steak, tiras de carne. E olha só, todas as carnes podem ser substituídas por feijão. Olha que bacana. Uma ótima pedida pra quem é vegetariano. O terceiro passo é escolher o nível da pimenta. Sem pimenta. Pode ser suave, pode ser moderada ou forte. E pra fechar o combo, você escolhe... Ó, presta atenção. Fries. Batata frita com tempero Taco Bell. Ou pode ser os nachos. É uma delícia. Agora é só correr pra qualquer de suas vinte lojas espalhadas nos melhores shoppings de São Paulo. E fazer o seu pedido. Taco Bell Brasil. Se você não experimentar, nunca vai saber. Muito bom. É, faz uma pergunta aí, Negão, pra ela que eu tô aqui pensando. Eu ia falar um negócio aqui, mas eu ia falar uma bocada. Não, eu vi no canal delas que tem bastante edições, tudo. A equipe é grande. A galera, a câmera, a luz, que vocês falaram aí. É uma produtora pequena. Onde é uma produtora que tá no mercado e chamou vocês? É uma produtora grande. Eles são bem conhecidos. Chama Red Snack. É a maior produtora dentro do YouTube hoje em dia, da plataforma do YouTube. Ah, que legal. Red Snack. Eles são pica. É mesmo, é? É muito bem editado. Muito bem. Tem uma mega estrutura por trás. Eles produzem outros canais também, tipo Ilha dos Barbados, o PC Siqueira. Então, eles estão no mercado faz muito tempo. Você falou que você queria ser atriz, você não? Nós duas, hein? Só esse teu no teatro. Ah, no teatro. Que peça vocês estavam fazendo? Ou não estavam? Não, eles estão estudando. Estudando. Já fizeram alguma peça, alguma coisa? Você tem vontade ou tá tentando? Não, eu tô tentando, né? É um meio muito difícil, assim. Mas sempre foi a minha primeira opção. Sempre. Desde criança. Eu faço teatro desde os quatro anos de idade. Mentira. Qual é o curso que vocês conheceram? Vou fumar. Ah, é aqui do lado, né? Ainda tem? Ainda existe? Tem, é no Shopping Frecaneca. É. Legal. Você falou uma coisa importante. A gente tá falando do Itaquerão, Cadeão, a brincadeira, Chiqueirão, não sei o quê. O Name Rights. O Name Rights do estádio do Corinthians é uma lenda, né? É uma história a ser concluída ainda. Você acha que seu pai consegue? Se a empresa quiser pagar, consegue. Não depende de ele. Ele vai trabalhar pra isso. Ele já trabalhou pra isso. Meio que interromperam isso a história, né? É, mas eu acho que depende mais da empresa querer pagar, né? Do que, sei lá. Do que qualquer outra coisa, né? Ah, do que qualquer vontade de qualquer pessoa que vai estar lá. Na presidência. Não depende só também do estádio, né? Os veículos de comunicação tem que também aceitar, não é? Não é fácil você procurar num time, aí de repente você vai lá numa Globo da Vida e eles não vão falar o nome do seu estádio. Só se eles ganharem dinheiro também. Só se eles ganharem dinheiro. Aí você vai falar, pô, por que eu vou pagar por meu nome aí se a principal empresa não vai me ajudar? Fala Itaquerão. Fala Itaquerão. Fala Arena Corinthians, fala Arena Palmeiras. Marina fica puta. Mas posso falar? Arena Corinthians, a Globo fala, Arena Palmeiras. Isso. E fala RB. Mas o Palmeiras tem homem. É. O energético é chamado de RB Brasil. O que a Globo faz com o vôleibol também, pô, tem lá a Rexona, tem todo mundo que ajuda, eles falam só o nome da cidade. É o Rexona Osasco. É contra a mão. O Osasco contra o Baru Henrique. São Caetano, sei lá. Eles não ajudam. Mas o Palmeiras, eles não falam o nome do Alião. Mas vamos entender também o lado da emissora. Eles não tem nada a ver com esse lado comercial dos clubes. O clube, quando fecha esse acordo, ele tem que envolver a emissora. Falar, ó, eu vou fazer isso, vou te dar um pouquinho pra você falar. Porque se não der nada, eles não vão falar de graça mesmo. Mas e o Palmeiras? Tá um mercenário. Também não. Não é um cenário. Tá um mercenário. O Palmeiras vai botar um anúncio de graça na camisa? Na camisa não. E por que o clube vai falar o nome de graça sem receber nada? Porque é o nome do estádio. Mas é o nome do estádio. Ah, então que se dane isso, aquele taqueirão, aquele cadeirão que fique sem nome. Mas é isso que eu tô falando. Já é longe pra caramba aquela... Quando for feito o acordo, eles vão falar com a Globo. Pode ter certeza. O André já falou que vai fazer isso. Não vai fazer... Obrigar o cara a falar sem ele ganhar nada. Mas é um erro. Eu acho que as caras poderiam ajudar. Como é o nome do estádio do Palmeiras? É nome. Como é o nome, negativo? Ananias. Alianz Parque. É. Aí é um desserviço. Porque aí o cara não vai ajudar mais o esporte. Se é no vôlei, por exemplo, já tá. O cara... É difícil arrumar patrocinador. Quando arruma o cara e não fala o nome, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E outra coisa... O Palmeiras tem que processar a Globo. É isso que tem que fazer. O nome do estádio não é Arena Palmeiras. Por isso que o Palmeiras assinou... É Allianz Parque. Assinou com o esporte interativo pra 2019. É por isso que o Palmeiras tá indo pro esporte interativo. É exatamente isso. Porque não colabora. Enquanto não colabora, eu vou te falar. Se eu sou um cara que vai comprar o patrocínio do estádio do Corinthians... Antes de eu falar isso aí... Atenção pra promoção verão frigelada. Quer curtir o melhor do verão na temperatura certa? A Frigelar vai sortear uma cervejeira entre seus clientes, Denis. É muito bom. Isso é um presentato, Ricadinho. É isso aí. Cadastre suas notas fiscais no site. Promoçãofrigelar.com.br e acumule cupons. A cada 150 reais em compras na loja Frigelar ou pelo Televendas, você ganha um cupom. É a Frigelar ao seu lado, refrescando e impulsionando o seu verão. Se eu sou o cara que vai comprar o estádio do Corinthians, eu vou pagar em Bitcoin. É pra demorar, pra receber. É uma moeda moderna. O Corinthians é um time moderno, estrategista. Vamos pagar em Bitcoin, Denis. Você tem que ter muito Bitcoin. Cada Bitcoin vai... Intercapital, porque hoje em dia... Bitcoin vale sei lá quantos mil... Você viu o que aconteceu com o Fifty Cent? Não. Ele recebeu... O Fifty Cent, um disco, há muito tempo atrás, ele fez um disco e quiseram pagar em Bitcoin. Ah, paga isso aí, vai. Daí deram lá. 700 Bitcoin. 700 Bitcoin. 700 Bitcoin. Hoje em dia... Deram pra ele. Ele foi ver agora em 8 milhões de dólares. 700 Bitcoin vale 8 milhões de dólares. Ele falou assim, eu nem sabia. Ele começou a sacanear. Eu sou um gênio, eu pensei lá no futuro. E ele nem sabia. Alguém falou, pera, eu não sabia. É verdade essa história? É verdade. É verdade. Agora outra coisa curiosa, não tem nada a ver com Bitcoin nem com o negócio de futebol. Sabe que cocô no ar congela? Eu não sabia. Cocô no avião congela. Quando você faz aquele cocôzinho lá no avião, aquela cabine que vai assim, ela cai num bagulho lá, numa caixinha d'água lá. Certo, certo. E achei que caia do avião e veio lá pra baixo. Pois é, mas às vezes os caras faziam. Sabe de nada, inocente. Aconteceu isso na Índia, lá onde você esteve nas férias. Um avião, um avião amastelha, um avião soltou os dejetos e aí tava um bolo de cocô assim, uma polota só que congelada. E caiu do céu num terreno de um, tipo uma vaca lá, sei lá, e fez um buraco. Fala isso, meu. Mentira. Uma vaca sagrada lá. É sério, caiu. Os caras, sei lá, porque os caras esvaziaram a caixa d'água lá. Sorvete de coça. E aí caiu, pá. E os caras acharam que era asteroide. E aí os indianos que estavam lá no vilarejo. Ah, se fosse no encrenque era asteroide. Não. Olha, os caras começaram a pegar tequinho do asteroide, vão guardar como souvenir. Aí a NASA deles lá, sei lá como é que chama, foi lá estudar o bolo. A NASA da Índia? A NASA da Índia. Isso é uma índia-NASA. Foram estudar um asteroide que fizeram uma raspinha assim, sabe? Que esses caras de milho. Foi isso que eu corro. Algum avião flutou esse negócio. Quem acertou foi o último que chegou naquela. Que merda é essa? É o último que acertou. Eu não sabia que congelava, não. Quantas entrevistas vocês já fizeram para o canal de vocês? Duas. Tudo isso vocês já estão enchendo? Tem duas semanas? Eu vou entrar nesse canal. Eu vou ver esse negócio. Eu quero ver. É um por semana? Qual é a ideia? Não. A ideia vai ser dois vídeos por semana. Só que como tá no comecinho, tudo, a gente tá lançando um por semana. Mas futuramente, dois vídeos por semana. Terça e quinta, às 19 horas. Hoje, então, hoje é que dia? Terça. Hoje é toda terça. Hoje tem. Hoje é segunda, né? Amanhã. Terça de carnaval, vai ter amanhã? Vai, vai, vai. Vocês podem ir nessa época e entrevistar os caras lá. Os que vão votar tudo lá. Mas aí tem hora que esses caras de YouTube... A sete. Todo mundo solta às sete, vocês vão soltar antes. E é só... Todo mundo põe no memorário. E todo mundo solta esse horário que é bom, né, Dennis? Ah, tonto. Aí todo mundo vai ver a mesma coisa. Vai ser só pra ser diferente, vão soltar às três horas da manhã, que ninguém vai ver, né, seu animal. Mas o bom do YouTube é que tinha a possibilidade de assistir um, depois de assistir outro. Tudo bem. Não tem muito esse... É. Igual novela. Mas quando você é inscrito, ele te avisa, né? Quando você é inscrito, ele te avisa. Avisa. O canal postou. Sim. Mas eu imagino, se você é inscrito em vários, com essa pita... Isso... Aí você vai vendo todos. Você vai... Você já tá ali. Você não faz nada mesmo pra ver todos assim. Não faz nada da vida. Enquanto o Dennis não faz nada, tem coisa melhor do que uma cerveja com os amigos? Fala a verdade. Coloca o papo em dia, dá risada junto. É uma delícia. A cerveja hamburguesa é leve, é saborosa. Cai muito bem no encontro com a galera. Não sabe onde encontrar a burguesa? Pede nos bares, ou vai na Rede Máximo, Rede Copersica, Supermercado Marcalo, Supermercado Sun Limitada. Tá esperando o quê? Pra chamar todo mundo e degustar uma burguesa geladíssima. Vai lá, cerveja burguesa, sabor de tá junto. Vocês vão falar só de futebol ou vão falar de outro assunto? Só futebol. Vocês vão falar da fofoca dos boleiros? Isso. A roupa que o Daniel Alves veste. Por exemplo, ele vai num prêmio. Não, que roupa? Esquece a roupa. Presta atenção, que eu vou te perguntar. Você é uma menina influente. Teu pai é uma pessoa influente. Acaba o jogo, os caras vão pra balada. Vai pra aquela festa. Não dá pra dar aquela colocada? Depende. Você ganhou, vai com Deus. Agora, se perder, aí já... Essa é uma grande diferença, né? A torcida não liga quando ganha e o cara vai pra festa, né? Não liga. Mas se perder e for pra festa... Mas posso falar, o cara tá no direito dele, meu. É folga? Tudo bem. Mas a torcida... A torcida acha que ele não esconde o médico clube. Com certeza. Com certeza, com certeza as pessoas pensam assim. Mas, meu, qualquer um tem folga na semana. O cara não perdeu sozinho e não ganha sozinho também. No UFC, eu e o Denis encontramos um jogador lá, né, Denis? E aí, pô, vamos tirar uma foto. Que jogador? Fala o nome. Fala o nome. Fala o nome daquele David Nery. Foi o David Braz. É o David Braz. Foi o David Braz. Foi o David Braz com o problema. Fala o nome lá do Lucas Lima lá. Não, não, o David. Era o David Braz. E aí, o São Paulo ganhou no mesmo dia o clássico aqui no Pacaembu. Contra o Santos. Contra o Santos. Aí a gente foi tirar uma foto com ele e falou, pô, meu, hoje não dá, cara. Tô aqui, tô curtindo e tal. A gente perdeu o jogo agora há pouco. Se a gente postar isso aqui, se vocês postarem a torcida do Santos lá e pegar no meu pé, vai falar, pô, o time perdeu. Ele já tinha perdido o jogo à tarde. Ele tava sem a noite. E não tava só ele, não. É, tá bom. É, fica a dica. Você acha que o Paulinho vai disputar a Copa? Ele tá confiante? O Tite gosta dele de verdade? Acho que vai, né? O jeito que ele tá jogando lá no Barcelona, se não convocar, pelo amor de Deus. Não, eu também, né? É porque ele teve machucado, mas já voltou a jogar? Não, eu tava jogando. Tá, não, tá jogando. Ele teve um problema no pé lá, mas não deu nada demais, né? Não lembro disso, não. Eu não vi isso também, não. Então a contusão, agora há pouco, aí ele teve uma contusão, pisaram no pé dele. O Tite tinha que convocar o Romero, aquilo que é craque. O Romero é Paraguaios. Quem é melhor, Romero ou Maradona? Romero, óbvio, com certeza. Romero ou Messi? Se incomoda, o zagueiro tá valendo. Pra tirar o Romero ali, o cara vai ter que jogar muito. É verdade mesmo, porque ele... Porque, cara, beleza, o cara não tem técnica, assim, não é um rosto, nem um ar da vida. Mas, pô, se o cara incomoda, faz o zagueiro correr que nem um louco pra marcar ele. Tá valendo, porra. Já é muito melhor que vários caras que tá por aí. É verdade. E ganha muito menos, né? E ganha muito menos. E ele é paraguaio, né? Porque pode devolver isso. Ele é artilheiro da arena, cara. Como a gente vai reclamar dele? Aí, Ricardinho. É verdade. O Kuni joga com 12 jogadores, porque ele é o ponto esquerdo e o lateral esquerdo. Não, com 12 não, velho. Ah, não, tem o Kazin. Tem o Kazin. Tira o, então dá o. Dá o 11, né? O Kazin. Eu vou perguntar pra Lara. O Kazin é jogador de futebol? Sim. Teoricamente, sim. Teoricamente, sim. Teoricamente, ele é, né? Tá lá jogando, tá ganhando. Mas... 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 Tá titular aí, né? Nos jogos. Vai, continua, Lara? Vai? Não, ele é. Não olha pra mim, não, filha. Não olha pra mim, não. Tá bom, vou perguntar pra ela. Pra Marina. Borja. Borja. É jogador de futebol? É. Borja é monstro. Quem foi? Quem contratou pior? Borja ou Kazin? Pelo preço, Borja. Ah, muito obrigada. Muito obrigada. Pelo preço, Borja. É verdade, velho. Kazin, Kazin, com certeza. A história do Borja é uma história muito complicada, né? Porque ele jogou bola três vezes na vida e aí contratado o cara. Alguém acredita nele. Mas ele é engraçado, ele é uma pessoa engraçada jogando. Mas trabalhar não é pra ser nós, então, é? Não, o cara tá jogando do lado dele, ele fica puto, assim, no meio do jogo, ele começa a ficar nervoso. Mas posso falar? Mas posso falar? Uns treinos que eu vejo, assim, lá na TV Corinthians, o Kazin treina muito bem, muito bem. Aí chega lá no jogo, cara, não sei o que acontece. Ele tem azar, né? Ele já fez dois gols que foram anulados, então tá decantado, né? Treino é treino, jogo é jogo. É isso aí, leão de treino. Já começou a volta às aulas atacadão. Nota dez em economia. Tem os cadernos Forone, tem lápis, canetas, borrachas, corretivos e lápis de cor das marcas Bic e Faber-Castell. Ô, Ricadinho, e pra hora do recreio, tem os bolinhos Ana Maria, as barrinhas de cereais Nutri, o biscoito Passatempo Nestlé e balas de gelatina e marshmallow Haribo e muito mais. Nossa, tudo a preços arrasadores. É a volta às aulas atacadão. Nota dez em economia. Atacadão, o lugar de comprar barato. A gente tá recebendo a Lara, a Mariana, elas têm um canal. Marina! Eu falei isso que eu falei, Marina. Falei Mariana. Qual é o nome do canal? O canal é Resenha Delas. Isso. Inscreva-se. Inscreva-se. Assiste, depois se inscreve. A primeira coisa é assistir. Assiste o quê? Dois vídeos? Tem mais. Tem mais já. Não, vai ter saído quatro. Quatro vídeos. Quanto tempo dura cada vídeo que vocês mais ou menos fazem? Depende. As entrevistas duram mais. Vai dez, de dez a quinze minutos, mais ou menos. As enquetes, as esquetes, que vai ser mais no humor, aí vão durar de cinco, oito. Depende. Quem é que tá criando isso tudo pra vocês, vocês mesmos, ou tem gente que tem? Não, a gente tem nosso roteirista, mas a gente lá é com co-working, sabe? Todo mundo ajuda todo mundo, todo mundo dá pautinho. A gente dá ideia. É, não tem ninguém acima de ninguém. É, não tem ninguém, é bem tranquilo. Por que que eu tô te chamando de Mariana? Cara, não sei. Eu sei. Eu entendi também. Eu sei, você é meio velho, esclerosado. Calma a sua boca ou filha da mãe. Às vezes ela é Marina. É que parece. É, mas é Maria, é Mariana. Marina. Teve um cara que casou. Muita gente faz isso, né? Mas esse cara, quando ele casou, a mulher dele já era meio porquinha. Ele falou que ela tomava um banho por semana. Que isso, gente. Tá falando de estebol ainda? Palmeiras? Não, não tem nada a ver com Palmeiras. Não, não tem nada a ver com Palmeiras. Mentira isso. É, mas ele até aturava. É mentira. Já que ele fez um anacestório uma vez por semana? Não, mas aí ele ganhou o dote pra casar. Ele casou rápido com a menina. Na verdade, assim, não foi aquele namorado. Ele casou. Após o casamento, ela começou a dar intervalo de um mês pra banho. Dois anos depois, ela começou a tomar banho de seis, seis meses e um ano em ano. Já consigo. Já sei. É italiana, você sabe? Não, não. Ela só tomava banho quando ia usar. Pois é, ele tá aí o ano. Aí ele foi lá no juiz e pediu o divórcio. Falou, não dá. Ela é encebada. Ela fede. Ele falou assim, eu não consegui fazer um filho porque eu só transava uma vez por ano. Na hora que ela tomava banho, eu usava. Depois não dava pra usar aquela chaleira dela, tudo estrupiada. Aí o juiz deu bem de causa. E a mulher queria processar ele. Falando que era difamação, aquele negócio. Mas a mulher é porca, rapaz. Mas mentira isso. Como é que não cria craca, né? Não, como assim? Ficar um banho por semana não dava. Não, um ano por ano ela tomava. Não, um por ano não. Só que ela escovava a dente uma vez por semana. A mulher é nojenta, cara. Ela devia morar numa aldeia que não tinha água. Ah, que aldeia? Que aldeia daí? Vai no rio. Ela devia morar lá perto do Itaquerão, velho. Aldeia Corinthians. Lembrando que ela era porca. O Denis acabou de falar, não vem pro nosso lado, não. Ó, pergunta. Copa do Mundo, o que vocês vão fazer? A gente pretende gravar lá. Ir pra Rússia? Sim. Pretendemos, lógico. Pretendemos ou já tem um projeto? Que tá perto. Não, então só tá pretendendo. Só pretendendo mesmo. Só querendo. Porque tá próximo, né, Marina? Tá próximo. Como é que faz? Tem que correr atrás de patrocínio, de grana, de hotel, de passagem. Por isso que ele está aqui, ó. Olha só. Patrocina a nós aí, galera. Submarino viagens. Pega o ingressão e vai pra dentro, né? Porque tem que ir. Vai ser legal pra caramba fazer matéria com aqueles russos tudo bêbados. Sim, com certeza. É o que a gente espera. Porque eu acho que o canal lançou bem no ano da Copa, né? E não é por acaso. Tudo dá certo bem no ano da Copa. Então a gente tem que dar isso ao nosso favor. Vocês acham que o Brasil ganha? Com certeza. Certeza? Ah, o Neymar voltou com a Bruna Marquezine, gente. Agora vai ter só gol. O que é que pode, você com o coração feminino, o que é que pode influenciar na cabeça do Neymar se a Bruna Marquezine largar ele um mês antes? Vai dar ruim. Nada, nada. A possibilidade de ligar pra ela. A possibilidade de ganhar o melhor do mundo, sendo um puta jogador na Copa... Não, mas o Tite tem que ligar pra Bruna. O Tite tem que catar o telefone e ligar pra Bruna. A Bruna tem uma responsabilidade com o Brasil, né? Fevereiro, se passar o carnaval, vai até a Copa. Não, mas o Tite tem que ligar pra... Pelo amor de Deus, faz qualquer coisa. Beija o português na novela. Mas o português não pode fazer uma sacanagem? Não. Pra beneficiar a seleção portuguesa, ele não pode pegar a Bruna Marquezine só pra sacanear o Neymar. Só porque ele não ganha nada. Só tem o Cristiano Ronaldo lá. Será, meu? Eu não sei, mas eu acho que se a Bruna Marquezine largar esse moleque, esse moleque vai... Melhor que pra eleição é ligar pra Bruna. Se fosse você. Se ele vai querer deitar, né? Pra mostrar pra ela deiter aqui, ó. Se vocês fossem a Bruna Marquezine, vocês pegavam o Neymar ou aquele ator da novela lá? O português. O Português. O Neymar. O Neymar, né? Futebol, né? A Lara fez uma cara de português, filha da mãe. Não, fiquem quieto, né? Vai pro namorado puto. Mas tem problema, é artisticamente. A possibilidade é um... A possibilidade é difícil, né? Mas também é no Neymar, né? Seu namorado é palmeirense? É palmeirense, graças a Deus. E o seu, Marina? Não namoro, não. Ah, eu sou mais esperta. Mais esperta. Mais esperta, né? Copa do Mundo vai ser uma Copa do Mundo legal, né, Ricardinho? Ah, não sei, viu? Você acha que não? Eu não tô muito animado com essa Copa, não. Negão, o que você acha? Eu acho que o lugar é ruim, né? Podia ser num lugar que a galera gosta mais de futebol, sabe? Do que na Rússia. Mas a Copa é pra mim. Ah, mas é muito turista, é. Mas é um lugar que não tenho vontade de ir lá ver. Tipo, ah, fala por você. Tudo bem. Tudo bem. É, eu tô falando por mim mesmo. Quando eu for falar pelo deles, eu falo. Cospe aqui, cospe aqui. Ô, Ricardinho. Ah, é muita influência, bicho. É muita influência. Tá bom, vai. Mas de brincadeira. Enquanto o negão acalma, a evolução do Team Black não para. Agora você tem o dobro de internet no seu smartphone para assistir seus vídeos preferidos. Isso mesmo, o dobro é muito mais internet. São 10 gigas para você usar como quiser e ainda mais 10 gigas para você assistir Netflix, Sport Interativo Plus, o Look e o Cartoon Network já. E ainda tem mais. Com o Team Black você tem ligações ilimitadas para qualquer operadora. Tudo isso a partir de R$ 139,99 por mês. É muito bom. Saiba mais em team.com.br. Team Black, experimente em ter mais. Muito bom, muito bom. Quem não faz toma, carnaval, todo mundo junto. A Marina. Uhul, acertou. E a Lara. E a Lara do canal. Resenha delas. Resenha delas. Estão fazendo um papo aqui com a gente, trocando uma ideia. Estão fazendo uma resenha aqui com a gente, falando de futebol. Eu vou recomendar para quem quiser assistir lá no YouTube e quem for se inscrever, ou só assistir, elas fizeram um vídeo muito legal da diferença de um jogo, de um time e da seleção. Então elas foram no jogo Brasil e Chile, eu acho. Sim. Brasil e Chile. Foi no Allianz. Eu estava lá. Eu estava lá. E depois foram no jogo do, acho que foi a Marina que foi no jogo Corinthians Palmeiras. Então para mostrar qual a diferença do comportamento da torcida nos dois. É legal demais. Porque é muito diferente. É muito diferente. Gente, é muito. É muito. É muito. Marina, qual o melhor jogador do Corinthians, da história do Corinthians? Da história do Corinthians? Da história. De todo o tempo do Corinthians. De lá no comecinho, até aqueles 23 anos sem ganhar nada, para ser que você estava morto, até agora. Ó, nasci em 96, sou novinha. Certo. Então que eu vi jogar, tenho dois que eu gosto demais, que é o Ronaldo e o Tevez. Para mim, são sensacionais. Não, mas jogaram bem, mano. Mas é corintiano. Gostar do Tevez? Ó, eu tenho uma tatuagem, cara. Você tem a tatuagem do Tevez? Não, do Corinthians. Ah, bom. Você tinha o Tevez. Eu também gosto do Tevez. O Tevez nunca ganhou em São Paulo e nunca fez um golzinho no São Paulo. E aí, como é que você pode achar o Tevez que nunca fez gol no São Paulo? O São Paulo é criança. A gente ganha do São Paulo brincando. A foto do Kazin que ganha do São Paulo. Cinco anos com o Tevez, não ganharam um joguinho de São Paulo, cara. Perdeu o pênalti. Você viu o jogo de três semanas atrás? Estou falando do Tevez. Estou falando do Tevez. Ah, entendi, pô. O que mais? Você falou o Ronaldo. Quanto tempo ficou no Corinthians? Um ano? Mas ele mudou. Ele ajudou a mudar a estrutura do Corinthians, né? O Riverino você joga fora. Não, eu falei. Eu falei. Desde que eu nasci. Ela não viu. Desde que nasceu. Mas a história, assim, que eu já vi muitos vídeos no YouTube do Neto. Sim, sensacional. Neto? Será que não é? Tipo, sim. Denis, você não sabe nada, Denis. Deixa eu perguntar. Posso perguntar para o Denis? Então, Denis, qual é a barba de favorita? A barba e praia. Pronto, aí está tudo certo. Ô, Lara, deixa eu te fazer uma pergunta agora. E do Palmeiras? O melhor jogador da história do Palmeiras? Olha, jogador... Vamos no goleiro? Vamos no Marcão? Vamos no Marcão. Vamos no Marcão, justo, né, gente? O que é aquele cara, né? Aquele pênalti do Marcelinho inesquecível, né? Aquela bola do Manchester lá do Mundial, né? Você não tem que falar, você não tem que falar, você fala do Mancha. Ele teve algumas falhas, né? Normal. Como todo goleiro, né? Porra, a história dele, é. O Teves, inclusive, fez todos os gols que o patrão na frente dele. Nunca jogou a bola pra fora, o palhaço. Ah, tá de brincadeira. É verdade. Não é verdade? Fusão. Aproveite a Subtrip no site da Submarino Viagens para garantir a sua próxima aventura. Destinos nacionais e internacionais com até 30% de desconto. Se liga nas ofertas pra viajar no feriado do dia do trabalho. Pacote pra Lisboa, apenas 10 vezes sem juros de 353 reais. Isso mesmo, 10 vezes sem juros de 353 reais para curtir o feriado em Portugal. O pacote inclui passagem aérea de de volta, mais 4 noites de hospedagem. Pesquise, compare e economize. Acesse já submarinoviagens.com.br Pronto, acabou o programa, é isso? Tem que encerrar, pô. Ué, uma hora. Tem que entrar no ar, inclusive. É verdade. É, só pra lembrar. Momento Maguila. Ó, valeu mesmo, Ricardinho, recado. Eu queria um dia invadir o programa de vocês lá e fazer bagunça lá, nós. Seja bem-vindo. Tá se convidando, tá se convidando. Tá se convidando, hein, gambazinho. Gambazinho vai na da mãe. A gente invadiu aqui, nada mais justo. Coloca no seu lugar, Ricardinho. Legal. Parabéns, meninas, muito legal o trabalho de vocês. Obrigada, gente, obrigada. Denis Mota. É, só queria recomendar o canal delas, né, que é o Resenha Delas. Você assiste e se inscreve. É isso mesmo. Por favor. Valeu, rapaziada. Convida todo mundo e fala de novo do canal. Vai lá. Galera, se inscreve aí no nosso canal, Resenha Delas, tudo de futebol pra vocês, com muito humor. E mulheres falando de futebol que não tem muito, então a gente quer ganhar nosso espaço também. Sim, com certeza. É isso aí. É isso aí. É nóis. Inscreve aí. Olha. Pronto, obrigado por vocês terem vindo. Dá um abraço ao seu pai. Tomara que hoje ele seja presidente do Corinthians, que era o que ele queria e que dê tudo certo, tá bom? Sim. E dá um abraço ao seu pai também, Lara. Ah, pode deixar, gente. Obrigada. Legal. Eu também tenho pai. Marcelo foi feliz. É. E que você, Marina, seja vice-campeão o ano inteiro, porque é nóis. Dá-me porco. Vai no seu lugar. Chupa, Corinthians. Vai pro inferno, Bambi. Vai lá. Ó, já tem jogo, hein, Corinthians e Marcelo. Marcelo, Marcelo. Dia 24 de fevereiro. Não, dia 24 de fevereiro? Acho que é esse prontinho. É no Itaquerão ou é no Castelo da Frozen? É na Arena Corinthians, meu irmão. É no Itaquerão, é no Itaquerão. Pinta de papelão. É na cadeia. É no cadeião. Falou pra vocês, valeu? Vai, Corinthians! Vai pro inferno, fila da mãe! Fim de jogo. Quem não faz...